Oi gente, tudo bem com vocês? Estamos de volta pra mais um vídeo e hoje vim dar continuidade da nossa série de vídeos aí com relação a Black Friday que mais um vídeo é promoção ou é enganação? E no nosso vídeo de hoje vamos falar sobre Redken, que é uma marca maravilhosa que eu conheci no ano passado, inclusive, da Black do ano passado que desde então eu venho amando aí os tratamentos, né, que trazem realmente um excelente resultado de qualidade pros nossos cabelos Se tu gosta então desse tipo de vídeo, já deixa aquele joinha maroto que isso ajuda muito a divulgar, ajuda demais no crescimento do canal e se tu é novo, chegou aqui agora, seja muito bem-vindo, inscreva-se pra ver os outros vídeos que serão postados por aqui vamos lá conferir o nosso vídeo de hoje Então, né, gente, o mês de novembro mal começou e as promoções já estão aí bombando e claro, né, sempre tem algumas lojas, a maioria das lojas que colocam aquelas falsas promoções e muita gente acaba caindo por isso então eu decidi criar essa série de vídeos aí com é promoção ou é enganação pra trazer pra vocês quais preços realmente é uma boa promoção quais preços é preço de Black Friday e quais preços, né, a loja realmente tá forçando um pouquinho aí a mente Hoje nós vamos falar sobre Redken, como eu falei pra vocês, fiz uma listinha aqui com os produtos pra eu não esquecer, porque geralmente eu esqueço algum produto Se tiver algum produto, inclusive, né, gostaria de falar pra vocês que eu não falar nesse vídeo que você acompanha o preço, coloca aqui nos comentários, né, pra que você possa também ajudar outra pessoa que esteja procurando, né, que seja iniciante na Black e esteja procurando aí a respeito desse assunto Então nós vamos começar o nosso vídeo falando aí sobre os produtos mais conhecidos da marca que são dois queridinhos, que é a máscara tanto da linha All Soft como da linha Extreme, né A All Soft é uma máscara de hidratação, como a marca coloca, mas pra mim é uma nutrição, gente Inclusive, uma das melhores nutrições que eu já utilizei no meu cabelo traz um resultado fantástico pros nossos fios Lembrando que a Redken deu uma reformulada aí nas embalagens dos produtos Acredito que também deva ter alguma reformulação na composição Porque geralmente quando muda a embalagem, muda alguma coisinha também na composição Agora as novas embalagens das máscaras da linha All Soft Extreme não estão vindo mais em 500ml, somente 250ml Mas ainda tem bastante produto, né, a gente vê bastante anúncio aí das embalagens antigas E as máscaras da linha All Soft como Extreme da embalagem de 500ml aí na versão antiga A gente encontra com desconto em torno de R$150, R$140, R$130, que a gente viu com bastante frequência ao longo do ano O que é uma coisa, assim, bem difícil, porque ano passado essas máscaras nunca baixaram de R$150 Tanto que eu comprei por R$136 e pra mim tinha sido o melhor preço que eu tinha visto dessas máscaras até então Esse ano chegaram até R$114 lá no site da Ela Usa, né, que é a parceira aqui do canal Na Zatinha também, a Extreme chegou num preço muito bom, acho que R$110 também Então é uma máscara que pra estar com desconto tem que estar em torno de R$130, R$140 as duas, tá E pra estar com preço de promoção considerado Black Friday tem que estar abaixo de R$120 Porque foi um preço que elas chegaram com bastante facilidade aí ao longo do ano R$110, com certeza, não pensa duas vezes, pode levar que é um tratamento maravilhoso As duas têm um excelente rendimento, conseguem trazer um excelente resultado R$120 também considera um preço maravilhoso, um preço realmente muito bom R$130, gente, também é um preço bom, mas é um preço que a gente viu com bastante frequência ao longo do ano O único, porém, é que essas embalagens antigas vão sair de linha Então o bom é pegar agora, porque acho que depois dessa época aí de final de ano Provavelmente você só vai encontrar as novas embalagens aí de 250ml Mas também dá pra levar as embalagens de 250ml, né, gente? Elas também não estão com preços, assim, muito elevados Mas se a gente comparar as embalagens de 250ml da nova versão com as embalagens de 500ml E o preço é bem semelhante, com exceção na Ela Usa, né Vou falar mais uma vez porque Ela Usa foi a loja que eu vi que baixou mais o preço dessas máscaras Porque sair ao soft juntamente com a máscara da Kiraziz por R$110 Pra mim é uma promoção maravilhosa que eu acho que vale super a pena levar Acho que na Zatine ou na época Cosméticos também tava um preço muito bom Então essas embalagens de 250ml, se você encontrar por R$100, R$110, é preço de desconto Eu acho que dá pra levar, levando em consideração o valor que a gente vê aí nas outras lojas, tá? Mas preço de black tem que ser abaixo de R$100 Se a gente levar em consideração as de R$500 Porque aí eu acho que vale mais a pena investir nas embalagens antigas aí de 500ml Que conseguem trazer um excelente resultado aí de tratamento pros nossos cabelos Tanto a All Soft como a Extreme Sendo que a Extreme é um pouco mais cara que a All Soft Então é mais fácil você encontrar a All Soft com um valor mais acessível do que a Extreme, né Acho que provavelmente ela vai ficar uns R$10, R$20 um pouco mais cara aí do que a All Soft A Extreme eu acho que pra tá com preço de black Levando em consideração que é uma embalagem de 250ml Tem que estar em torno de R$110, no máximo R$110, R$100 Pra tá com preço realmente muito bom Seria o ideal que ficasse um pouco abaixo disso E a All Soft abaixo de R$100 É a embalagem de 250ml na nova versão, tá bom? Outro produto que também, né Todos os produtos na verdade passaram aí por essa mudança de embalagem Mas outro produto que também baixou muito o preço durante o ano Foi a Água Lamelar Que chegou, se eu não me engano eu comprei a minha por R$68 Lá na loja Segredos de Salão Que arrasa, simplesmente arrasa nas promoções Então é um produto que pra tá com preço de black Tem que estar em torno de R$65, no máximo R$70 R$75 eu considero ainda preço de Black Friday Agora R$80, R$85 é preço bom, tá Não tô dizendo que é preço ruim, é um preço bom, é um preço com desconto Mas é um preço com promoção que a gente vê aí ao longo do ano Tudo que for acima de R$90, R$100 É o preço considerado normal aí pra essa água lamelar Outra máscara que também entrou bastante em promoção Agora eu não vejo mais a versão antiga dela No passado a versão antiga chegou a R$80, se não me engano Lá na época Cosméticos, uma promoção maravilhosa É a Color Extend Magnetics Magnetics, eu não sei muito bem como se fala Mas a embalagem vai estar aparecendo aqui pra vocês Que é aquela rosinha pra cabelo colorido É uma máscara que também entra com um preço muito bom Eu acho que o preço dela é bem semelhante ao valor da All Soft, tá Preço com desconto em torno de R$110, R$100 é um preço com desconto A embalagem de 250ml Porque pelo que eu vi, a Redken não tá mais com tratamento aí de 500ml É 250ml Então pra ser considerado o preço de black Tem que estar abaixo de R$100, abaixo de R$90 Que chega facilmente, né Na loja ela usa, ela é sempre vendida em conjunto com outra máscara Daqueles, por exemplo E sai em torno de R$110 E eu acho que vale super a pena o investimento Então vamos esperar que baixe um pouquinho mais que isso Outra que também entra em promoção é a Color Extend Blondage Gente, eu sou péssima nessas pronúncias Mas as imagens vão estar aparecendo aí pra vocês Que é aquela roxinha pra cabelo colorido Tem um besouro aqui nesse negócio, gente Vai estar aparecendo aí pra vocês Mas enfim, é aquela máscara roxinha pra cabelos, né Pra neutralizar, na verdade, os tons indesejados dos fios E é uma máscara que também tem um valor bem semelhante ao All Soft Em torno de R$100, R$110 É um preço considerado de desconto A mais que isso, tu vê facilmente ao longo do ano em várias lojas Então nem cogite a possibilidade de dar mais que R$120 Isso, claro, se você não quiser, né Porque o dinheiro é seu Você pode fazer o que você quiser Mas pra estar adquirindo realmente com um preço considerado aí Um bom desconto de black Tem que ser abaixo de R$100 Se em conjunto com outra máscara ficar R$110 Vale super a pena o investimento Porque é uma máscara que realmente tem um valor um pouco mais elevado Outro tratamento, né, que eu vim trazer pra vocês É um lançamento, na verdade Que é da linha de acidificante aí da Redken Mas eu vou falar primeiro sobre o pH Sealer É um produtinho que é voltado pra controlar a alta porosidade dos cabelos Ele tá sendo vendido em torno de R$150 Com o cupom de desconto Jessica Neville Ele fica em torno de R$135, mais ou menos Lá na Ela Usa Então é um preço muito bom Que eu acho que vale a pena Mas que ao longo do ano você encontra com facilidade Então pra ser considerado o preço de black Ele tem que estar em torno de R$100, R$110 Então vamos torcer pra baixar um pouquinho É um produto que eu não testei Mas por ser Redken, eu acho que é um excelente tratamento aí Pra quem sofre com alta porosidade Com certeza vai ajudar bastante Principalmente em tratamentos pós-química Após descoloração Quando o cabelo realmente tá bastante fragilizado Então acima de R$150 É um preço que eu acho que você vai encontrar facilmente aí Ao longo do ano Em torno de R$130, R$140 É um preço considerado um bom desconto E o que for abaixo de R$130 Eu acho que vale a pena o investimento Já que é um preço que a gente não vê com tanta facilidade assim E considerando também que é um lançamento aí da Redken E finalizando os tratamentos Venho trazer a Frizz de Miss Que é uma máscara bem famosa aí da marca Não testei, não sei muito bem Só sei que não tem a versão mais antiga pra vender Pelo menos não vejo nas lojas que eu tenho confiança Pra recomendar pra vocês A gente costuma ver as versões novas E é a mesma regra A única que realmente foge um pouquinho desse valor Da média É a Xtreme que tem um preço um pouco mais elevado Mas as demais tem um valor bem semelhante ao Soft Em torno de R$110 R$100 É um preço considerado um bom desconto Acima de R$120 Eu acho que não vale a pena comprar na Black Porque eu acho que é fácil você encontrar em outras promoções ao longo do ano Então pra ser considerado um bom preço com desconto Tem que ser abaixo de R$120 E pra ser considerado preço de Black Tem que ser abaixo aí de R$100 Então vamos ficar de olho Se for em conjunto com outra máscara E dando R$110 Eu acho que vale a pena E agora vamos falar a respeito dos shampoos A maioria segue realmente o mesmo valor Tem um que tá com um preço muito bom Que é um shampoo anti-resíduo Que ele chegou Acho que é R$80 E alguma coisa Embalagem de 1 litro Lá na loja Segredos de Salão Então essa embalagem antiga A gente vai esperar baixar Tem que estar abaixo de R$90 Para ser considerado preço de Black Porque a gente viu esse valor aí ao longo do ano Para ser considerado um shampoo com desconto R$90, R$100, R$110 Eu acho que é um shampoo considerado com desconto Mas pra adquirir na Black Eu acho que vale a pena esperar Baixar abaixo de R$100 Para ser considerado realmente um preço bom Os shampoos da linha All Soft e Extreme Provavelmente vão baixar muito o preço As embalagens antigas também, tá? A gente viu muita promoção Tinha os dois shampoos Tipo um O valor de cada um, na verdade Por R$110, R$114 Uma coisa que era improvável Da gente ver aí no ano passado Então eu acho que vale muito a pena Não conheço o resultado dele Somente do Extreme Que eu não curto muito Mas pela quantidade de produto Se você já conhece e gosta do resultado Eu acho que R$100, R$110 É considerado o preço de Black R$120, R$130, R$140 R$140 é considerado desconto E a gente vê com facilidade ao longo do ano E o que for acima disso Tipo R$150 é desconto, né? Mas a gente vê com muita facilidade ao longo do ano Então eu acho que não vale a pena investir Esse valor na Black O ideal é que seja aí abaixo de R$120 Que eu acho que provavelmente Eles vão chegar facilmente aí nesse valor As embalagens antigas, tá? As embalagens novas Provavelmente cheguem em torno de R$140 R$150, R$130 Eu já acho que é um preço muito bom Pra investir em Black Friday E o que for acima de R$150 Eu mantenho a mesma coisa Acho que é um preço que não vale a pena investir em Black Porque ao longo do ano Eu acho que é mais fácil encontrar aí com esse valor E esse valor dos shampoos Que eu venho falando pra vocês, gente É de modo geral Tanto o All Soft como o Extreme Tem pra matizar também os cabelos Que provavelmente baixem um pouquinho mais o preço Porque esses da linha pra matizar os fios É um pouco mais barato Pra cabelos coloridos O de Biotina também é um shampoo Que tá baixando bastante o valor Porque tem embalagem antiga dele ainda pra vender Então o ideal pra ser considerado o preço de Black Friday É que ele fique abaixo aí dos R$120 Em torno de R$110, R$120 No máximo R$130 O que for acima disso ainda é desconto É desconto sim, mas não é considerado o preço de Black Acho que vale a pena Se você gosta, vale a pena É um shampoo de um litro Que vai render muito Com uma excelente tecnologia e qualidade Mas que eu acho que você encontra facilmente aí ao longo do ano E agora vamos falar sobre os livings, né gente Os livings da Redken estão com preços maravilhosos Tem que eu não lembro o nome Mas que ele baixou muito o preço Ele chegou a R$54 Lá na loja ela usa Que é preço considerado o preço de Black Friday Acho que vale super a pena o investimento Em torno de R$54, R$55, R$60, R$70 Pra mim são preços muito bons Que eu acho que vale super a pena Inclusive o novo lançamento Que é daquela linha pra acidificação dos cabelos Chegou aí acho que a R$90 Eu acho que é um preço muito bom Porque ele é lançamento Mas o bom seria que ele chegasse aí abaixo de R$90 Que eu acho que vale também Super a pena o investimento Inclusive esqueci de falar a respeito dos shampoos, tá Os shampoos é dessa linha Que é novo lançamento São um pouco mais caros Eles estão em torno aí de R$200 R$250 As embalagens de um litro Então pra valer a pena Tipo considerar preço de Black Por serem lançamentos Eu acho que se eles chegarem a R$150 Tipo é um preço muito bom Maravilhoso R$160 Que é um preço considerado de Black Tendo em vista que são shampoos lançamentos Produtos que são lançamentos da marca E que provavelmente não baixem tanto o preço Quanto esses produtos que já são conhecidos Então esse da linha aí pra acidificação Acho que vale a pena Investir R$140, R$150, R$160 E considerar um bom desconto aí de Black Friday Já as embalagens pequenas de todos eles Pra ser considerado um preço muito bom de Black Gente, pra mim tem que estar abaixo de R$70 Senão não vale a pena Vale mais a pena você colocar um pouquinho mais de dinheiro E já investeir nas embalagens de um litro É R$80, R$90 Eles chegam com facilidade ao longo do ano Então pra ser considerado realmente o preço de Black Tem que estar abaixo de R$80 Tipo abaixo de R$75, eu diria O que for abaixo disso já é um valor que vale super a pena considerar E dependendo da linha tem que estar abaixo aí dos R$70 Que são esses shampoos que a gente vê com bastante facilidade em promoção ao longo do ano E o óleo único que eu conheço da Redken Que inclusive também vem com nova embalagem O óleo da linha Alsoft Pra ele ser considerado um produto com desconto Considerado um bom desconto Ele tem que estar em torno de R$100 R$110 Pra ser considerado o preço de Black Ele tem que estar abaixo de R$100 Se não é somente um desconto Um desconto bom inclusive Mas que você encontra com facilidade ao longo do ano Preço de Black Esse óleo tem que estar com certeza abaixo de R$100 Que eu acho que ele chega sim Porque ano passado ele também chegou aí abaixo de R$100 E pela quantidade de produto não conheço a qualidade Mas se for tão bom quanto a máscara de tratamento Acho que vale sim a pena o investimento E é isso né gente Esse é o vídeo de hoje Esses foram os produtos que eu lembrei de trazer aqui pra você Se tem algum outro produto que eu não falei aqui nesse vídeo Pode colocar aqui nos comentários Se você conhece o preço também Coloca aqui Pra ajudar outras pessoas que também estejam à procura aí Desse tipo de informação E esse então é o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado né Se gostaram não esqueçam de sair sem desavaliar Deixar aquele joinha maroto que se ajudou muito a divulgar Ajuda demais no crescimento do canal Super beijo E até a próxima